A problemática da educação do município de Santa Helena tem refletido diretamente na sociedade, como é no caso da comunidade de São Raimundo, que tem passado dias difíceis nessa nova administração, chegando a convocar para uma reunião os representantes da Secretaria de Educação. No último dia 20, foi realizada a referida reunião. Aqui, vários temas abordados à educação foram debatidos. Não, você acha que você querer reivindicar o seu direito é expor? Eu acho. Eu acho que quando a gente luta pelo direito da gente, a gente não se expõe. A gente mostra a coragem de dizer, olha, eu sou cidadão. Não se expor é ficar expondo e não reivindicar. Esse que não se expor, se eu me expor, sabe bem que vocês estão aqui? Porque nós cobramos, nós mandamos um convite lá para a Secretaria de Educação, que você está criticando aqui que a gente cobrou na rádio. Mas assim, quando a gente, hoje, eu falei, hoje é vinte demais. Quando a gente vê que não tem mais, a gente não aguenta mais, a gente não tem ninguém para dar uma satisfação, a gente tem que se expor, a gente tem que ir atrás. É isso que eu estou te falando. Eu acho que não se expor é se esconder, é fazer o que a mãe tem escola hoje no município de Santa Helena, que as aulas nunca iniciaram e aí nunca fizeram nada. Por quê? Porque não quer se expor, porque não quer cobrar. Eu falei aqui com o pessoal aqui no ano, não é porque nós votamos em determinado candidato e nós vamos ficar com vergonha ou com medo de reivindicar nossos direitos. A todo momento, a Secretaria de Educação tentava imputar os problemas que estão acontecendo à administração passada. Devido a alguns entraves, de algumas situações causadas, passado e tanto, tivemos que fazer uma paralisação das aulas para poder acertar. Isso revoltou a comunidade ali presente. Então a questão aí que vocês falaram, nesse discurso bonito e muito bem proveitoso do que vocês falaram, mas isso são questões administrativas, que é problema de vocês, são vocês que têm que resolver isso. E agora nós não podemos, como pais de alunos, ficar até, hoje é 20 de maio, nós não podemos ficar até no final do ano esperando que vocês resolvam problemas administrativos, que são vocês que têm que resolver, pelo amor de Deus. E se eu estivesse na posição de vocês, não seria diferente. Eu iria reclamar também. Iria reclamar. Vocês deveriam saber disso? Lá no dia da eleição, quando o prefeito ganhou a eleição, ele começou a montar a equipe de governo dele, vocês já teriam que começar a trabalhar as questões administrativas para que hoje a gente não pudesse chegar nessa situação que nós estamos. É o direito dos nossos filhos que nós estamos cobrando. Isso aqui não é obrigação, não é favor que ninguém vai fazer para nós. É direito, é obrigação que o município tem para com nossos filhos e para com a comunidade. É direito, obrigação, tem que fazer. Porque vocês são pagos com o dinheiro de cada um de nós, que nós pagamos nossos impostos, até de uma caixa de impostos que nós compramos. Aqui vemos que o prefeito Lobato, em entrevista horas antes à emissora de rádio, assumiu todas as responsabilidades do que está acontecendo na educação. É desordem no nosso trabalho. A falha foi nossa. Às vezes as pessoas não gostam de dizer isso, não é? Às vezes você tem uma equipe e a equipe falha e ela não tem coragem de dizer. Por fim, nada ficou definido entre a educação e a comunidade, já que a secretaria alegou que as cartas de transferência dos professores da sede para os interiores já foram entregues. Mas a comunidade sabe que muitos desses professores não vão para a zona rural e sim vão procurar os seus direitos na justiça. Eu falei aqui para vocês que muitos professores não vão nem ler a carta, não falei? O que foi que ele disse? Foi que ele disse que tem muitos que se rejeitam a receber a carta. Então você sabe que muitos vão entrar na justiça e a justiça desse país sabe Deus como é. É lembro. Eu só tenho uma ideia. Deixa eu concluir. Porque esse nome aqui no papel não resolve a situação não. Nós queremos o professor aqui na escola. E essa carta que você mandou para ele lá, isso não quer dizer que eles vão estar aqui para dar aula com os nossos filhos, não. Não vamos ficar aqui dizendo, pô, beleza, a situação está resolvida. Não é isso não. Depois de tudo que aconteceu, a comunidade decidiu não mandar nenhum aluno para a escola até que se regularize a situação, que é incerta. Sim, os moradores decidiram realmente tomar essa decisão por motivo que eles não acham que os filhos estão sendo prejudicados. Que na realidade realmente eles estão sendo prejudicados porque nós estamos com dois professores em sala de aula, no ginásio e a gente sabe que a carga horária não é pequena. Nós estamos com 20 horas por professor, né? E é complicado tanto para os professores que são só dois quanto para os alunos que estão misturando. No caso, tem a quinta e sexta, sétima e oitava. E a gente sabe que cada turma é uma disciplina diferente. É português, mas o português da quinta série é diferente do português da sexta série. Um vai complementando o outro. Eles estão trabalhando tudo na mesma turma, então está difícil de eles trabalhar. Hoje os moradores decidiram que esta semana os alunos não vão mais vir para a sala de aula até que a secretaria mande os professores para completar a carga horária. A educação no povoado de São Raimundo está muito difícil porque não está tendo os professores completos. A gente manda os filhos para a sala de aula pensando que tem aula e não tem. só está tendo dois professores à tarde, então eu acho que não adianta nada a gente mandar os filhos da gente para a sala de aula se não tem as aulas completas. Então, é uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer. Em mandato nenhum ainda não tinha acontecido isso daí. E não está certo de jeito nenhum isso aí. Os nossos filhos não vêm mais para a sala de aula até sexta-feira que estamos esperando a decisão que seja resolvido. Sabemos que a questão dos professores está uma questão delicada, não estava tendo. Mas e a merenda escolar, como é que está? Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Durante este ano, nunca teve. O que eu vejo que está errado, então nós resolvimos fazer esse acordo, esse contrato e que é para ver se eles têm que tomar providência para trazer professor para cá, para o nosso colégio. Porque quem leva esse problema são nossos filhos que levam problema. Está difícil. Está difícil demais. Só que a gente está olhando. Isso aí, hoje mesmo. Ele falou, ligou lá para a Raida, o prefeito, dizendo para Luiz Lázaro que ele não sabia se esse colégio estava funcionando. E nós provamos isso aí, que eu escutei ele falando. Então quer dizer que isso aí é de onde é que está vindo a enrolação. E a questão da merenda escolar, como é que está? Rapaz, por enquanto não está tendo nada. Não está tendo. Como é que o senhor vê a situação da educação aqui no São Raimundo? Péssimo. É. Não está tendo professor. Merenda nunca teve. Nunca teve. Desde quando começou a aula. Para ele botar a merenda escolar no colégio e os professores completos. Nós estamos querendo que seja resolvido. Porque a gente ainda não tinha visto acontecer isso daí. O que está acontecendo com os nossos filhos. O que nós queremos professor, nós queremos que ele esteja em sala de aula. Porque sem aluno, como é, sem professor em sala de aula, nossos filhos não podem vir para a escola. O sobressecretário de educação até que tentou dar uma explicação, mas não convenceu a comunidade. O que se viu foi que a comunidade decidiu de não mandar mais os alunos para cá enquanto se resolve esse quadro de professor. O que você acha disso? Assim, não concordo com a comunidade, porque a criança vai ficar no prejuízo, por mais que esteja só dois ou três professores trabalhando, mas estão trabalhando. Não é 100%, é 20%. Essa nossa decisão, o Zezinho até questionou aqui, disse que se nós não mandar nossos filhos para a escola, de procurar o promotor público. Eu acho até engraçado, né? Porque se fosse para procurar o promotor público, a gente já teria procurado por não ter merenda, por não estar tendo professor, por um monte de coisa que a gente está sendo lesado. Aqui o líder comunitário, Naildon, incentiva as comunidades a reivindicarem os seus direitos, já que estão sendo desrespeitados pela administração atual. As pessoas, às vezes, por não conhecer seus direitos, às vezes por ter medo, elas não reivindicam, não buscam. As pessoas, às vezes, pensam de uma maneira muito... não sei nem explicar como, porque as pessoas, às vezes, têm medo. Elas acham que reivindicar, que cobrar, que buscar os seus direitos, elas acham que isso é fazer política. Como eu falei aqui para o pessoal na comunidade, nós estamos lutando pelo que é nosso direito. A educação pública é obrigação do gestor público, ele tem que fazer isso, eles são pagos para isso. Então, nós temos o direito de cobrar e ninguém vai tirar esse direito que é nosso. E também cobra mais competência por parte dos secretários do governo atual. O grande problema aí está na questão de saber administrar. É escolher a pessoa certa para ajudar, escolher o secretariado certo, as pessoas competentes, para que as coisas possam acontecer. Porque se isso não acontecer, se você vai administrar uma empresa e você contrata funcionários incompetentes, você não vai ter progresso. Ele tem mesmo é que tomar pulsos firmes e contratar gente competente para ajudar ele no governo, porque senão ele vai ficar perdido. Eu espero que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque se não for resolvida, nós tomaremos outras providências e a comunidade, com certeza, não vai parar por aqui. Nós queremos que as coisas aconteçam dentro de um contexto normal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto